Vou contar pra vocês que moradores do Morro dos Macacos viveram mais uma noite de tensão. Depois daquele menino ter sido baleado de oito anos, mais uma noite difícil por lá. A polícia foi chamada para conter um princípio de tumulto e tiros que foram disparados. Peritos também estiveram na comunidade para coletar provas que os levem ao autor dos disparos que atingiu o menino Vitor, de oito anos. Eduardo Oliveira esteve por lá e conta pra gente. Os policiais da unidade de polícia pacificadora ficaram de prontidão para reprimir possíveis ataques. Uma lixeira foi incendiada e alguns jovens chegaram a tirar pedras nos agentes. Durante a confusão, moradores com medo ficaram sem saber se podiam voltar pra casa. Nossa equipe de reportagem foi ao local onde o menino Vitor Gomes Bento, de oito anos, foi baleado. De acordo com testemunhas, Vitor saiu da escola Salvador Allende, que fica a cerca de 300 metros deste local. Ele parou para conversar com o proprietário desta casa de material de construção, que geralmente dá balas de presente ao garoto e ao irmão que ele estava acompanhado. Neste momento, ele foi atingido com um tiro na cabeça. A bala teria partido de criminosos que estavam no alto do morro. A gente tenta ir tomar rotina, passar para a escola, trabalhar, mas fica meio complicado aí. A perícia já foi feita no local do crime e quatro dos oito policiais militares que participaram da troca de tiros com traficantes já prestaram depoimento. Parte das armas usadas pelos PMs também foi apreendida. Vitor deixou o hospital do Andaraí e foi transferido para o Hospital Federal dos Servidores, no bairro da Saúde, considerado referência em neurocirurgia. A mãe grávida do sétimo filho estava muito abalada. Ela acompanhou a transferência de Vitor e não quis gravar entrevista. O estado dele continua grave, mas estável.